Olá, pessoal! Bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o mais novo lançamento aí da Eudora. É um lançamento aí que eu estava, assim, esperando demais. Estava muito curiosa desse lançamento, que é o Kismi Lovely. Gente, olha que frasquinho mais fofo, né? Eu acho muito lindo esses frascos dessa linha Kismi. E eles são bem pequenininhos, tem 50ml. É um frasco, assim, que dá facilmente pra carregar na bolsa, né? E a gente consegue levar em qualquer lugar. Gente, que lançamento maravilhoso! É um lançamento que, quando eu vi que ia ter notas de morango, eu fiquei, assim, muito curiosa nele. Porque eu gosto muito de perfumes que tem esse lado mais de frutas vermelhas, de morango. Eu sou formiguinha assumida, né? Todo mundo sabe que eu amo produtinhos doce. E quando eu vi lá que ia ser um produtinho mais pro lado gourmand, eu fiquei, assim, curiosíssima, né, gente? Os produtos da Eudora são muito, muito bons. Eu tenho alguns perfumes aqui da linha Eudora e eu sou apaixonada. Tem fixação, assim, muito boa. Projeção muito boa. São produtos, assim, de extrema qualidade, né? E eu gosto bastante. Essa aqui é a caixinha, né, do perfume. Bem pequenininha também, uma fofura, né, gente? Bem delicadinho. Eu vou falar um pouquinho das notas pra vocês, tá, gente? Lá no site da Fragnética que eu tirei. E lá fala que nas notas de topo ele tem Glacier Rosa, né? Amora e Groselha Vermelha. Então só aí a gente já consegue imaginar, né, gente? O quanto ele é doce, o quanto ele é mais puxado pra esse lado de frutas vermelhas mesmo. Nas notas de coração fala que ele tem jasmin, violeta e lírio do vale. Eu confesso a vocês que eu não sinto muito esse lado floral desse perfume, tá, gente? Eu acho que essas notas de frutas vermelhas, esse Glacier e essa Amora, né? Ela sobressai demais. É o que eu sinto logo de início nesse perfume. E praticamente quase todo o perfume, tá bom? Nas notas de base, lá fala que tem creme, baunilha, caramelo, almíscar, sândalo e cedro. Então assim, gente, eu sinto muito essas notas de começo, né? Dessas notas de frutas vermelhas, desse Glacier Rosa. Só que eu não sinto quase nada de flores, né? E já pula praticamente já pro caramelo, pra baunilha, pra esse creme. Eu sinto muito doce, é muito gourmand esse perfume, tá, gente? Uma delícia de perfume. Ele tá até bem durinho, gente, porque ele chegou faz pouquíssimo tempo aqui em casa. Gente, que perfume maravilhoso. Ele é muito doce, muito doce mesmo. Eu sinto um morango assim, meio azedinho, só que ao mesmo tempo bem doce, por conta do caramelo. Lá nas notas, gente, vocês puderam ver que não falam que tem o morango, né? Só que, gente, eu sinto muito, muito morango. Eu acho que essas frutas vermelhas, elas vêm mais no morango, tá, gente? Pode ser que tenha alguma outra fruta no meio ali, né? Só que é mais morango que eu sinto nesse perfume. Então, pra quem gosta de perfume que tem cheirinho de morango, gente, se jogue. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque tem muito, muito cheirinho de morango esse perfume. Que delícia! Ele tem uma projeção bem legal, uma fixação bem legal também na minha pele. Eu senti, assim, né, que ele projetou por volta, assim, de uns 40 minutos, 50 minutos, mais ou menos. Ele fixou ali por volta de umas 5 horas na minha pele. Não foi, assim, uma fixação tão grande, né? Só que ele é uma colônia, né? Então, assim, algumas colônias, eles não têm essa proposta de fixar tanto. Eu achei o perfume um pouco mais fresco, tá, gente? Embora ele seja bem gourmand, ele tem esse cheirinho bem doce, tá? Eu não achei que seja um perfume, assim, mais noturno, tá? É um perfume, assim, que dá pra você usar durante o dia tranquilamente. Ele não vai incomodar. Ele é bem fresquinho. Ele tem aquele morango fresco, sabe, gente? Junto com aquele caramelo. Só que ele é um moranguinho bem fresquinho, tá, gente? Um morango pra vocês conseguirem usar aí durante o dia. Porque a gente vê muitos perfumes gourmand, muitos perfumes de frutas vermelhas, né? Que eles são mais voltados pra usar durante a noite, no verão... No verão não, no inverno, né? E no verão, poucos perfumes, né? Doces, assim, a gente consegue usar. Eu, pelo menos, eu gosto de utilizar, gente, perfumes mais frescos durante o verão, né? Porque o calor que tá fazendo aqui, sem condições, né, gente? Usar um perfume, assim, com cheiro de baunilha, assim, super forte. Só que esse aqui, ele é bem fresquinho, tá, gente? Bem fresquinho mesmo. Acho que a proposta dele já é, assim, um perfume, assim, mais pra usar no verão mesmo. Um perfume docinho pro verão. Muito, muito gostoso. Muito docinho. Tenho certeza que as formiguinhas de plantão aí vai se apaixonar por esse perfume. E o frasco, né, gente? É uma fofura à parte. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra tá recebendo todas as notificações. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.